E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Bem-vindos a Robots. Se eu não estou sozinho, eu estou aqui com... Ho, ho, ho! O Pudim Noel! O Pudim Zord Not Noël. E a gente tá aqui nesse jogo onde a gente cria robôs e faz experimentos e vê a loucura acontecer. E a gente vai fazer muitos robôs, não é mesmo, God Not? Exatamente, vamos fazer muitos testes. Sem mais nem menos, bora. Bora, vamos experimentos pegar café. Isso é uma coisa muito importante, tomar café, a gente precisa pegar café. Exato. Precisamos de café para isso tudo bom sentir, você toma café, God Not? Então a gente precisa começar tomando café, então vamos buscar café. Então, eu não lembro, agora dê update nesse jogo, agora tem três lugares que a gente vá... Tem três laboratórios, vamos no vermelho, não, vamos no amarelo aqui, ó. Amarelo? Porque amarelo é a cor do Pudim... Peraí, como é que abre esse negócio? Tem que... Ah, olha só! Ah, aham! Nobody's Lab, nobody's Lab. Nobody's Lab, acho que eu vou pegar esse aqui para mim, então. Ó, agora eu consigo abrir e fechar a porta para quem eu quiser. Não, não, mas cadê meu café? Ih! Ah, eu acho que o café já é no laboratório de cada um, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente precisa encontrar isso antes, God, é importante. Não, aqui é onde a gente pega os vírus, os DNAs e muda as coisas, salva elas. Ah, tô vendo aqui iluminações, water... Eita! Aqui é onde a gente faz os testes, então, pelo jeito, né? É, a gente... Pelo que eu lembro, a gente spawna o robô. E aí a gente injeta ele com uma... Com um gene... Um vírus randômico. E daí a gente vê o que acontece, se ele sair com uma parada legal, a gente pode salvar. E eu não tô achando onde pega o café, mano! Nossa, por que tem cheio de gente aqui? Nossa! Eu tô fazendo um vírus randômico já. Já tá fazendo? Eu tô indo aí, então. Eu peguei uma K47 que tem na parede. Uma coisa, tá vendo que tem PVP ali na parte esquerda? Desativa aquilo, que senão as pessoas podem te matar. Não é muito legal. É, they disabled, velho. Eu abri a porta, abri a porta. Como que eu faço pra deixar sempre aberto? Ah, já sei. Abra a porta, Godenoth! Que isso? Abra a porta, Godenoth! Abra a porta! Você consegue abrir? Você consegue abrir? Eu consigo? Ah, tá. Depois de dar 10 mil tiros... Vem, eu tô... Se der algum problema... É aqui? Não, é aqui que vem o robô. Aqui vem o robô, você vai ver, ó. Você pode apertar aqui, ó. Você pode apertar... Bring Robot. É isso? Cadê o robô? Vamos ver. Por que o robô não tá vendo? Table, table. Aperta table. Ah lá! Ah, table. Ah lá! Opa! Injetor. Isso. Eu vou pegar um aqui também. Vou pegar o... Agora você pode escolher o vírus. Antes era randômico. Ah, não, você precisa... Ah, não, não. Tem que comprar aqui. Tem que comprar pra selecionar o vírus. A gente pode pegar ele randomicamente. Em algum local que eu acho que é aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui tem um random. Randômico, isso. Tá vendo que tem um negócio aqui, ó. Que cai, ó. Aí cai. Eu não sei. Pega com o collector? É, eu acho que se você apertar ele já vai... Ele vai pro teu collector. É, ó. Tá ali no collector, ó. Tá, não consigo ver. Pelo menos é que saiu um com uma cor bem nada a ver. Acho que você... Quer ver, ó. Vamos tentar uma cor diferente. Ah, foi pro injetor. Ah, é um injetor, é isso. Ó, tá vendo que o meu tá vazio? Não tem nenhum quadradinho aqui. Agora, se eu pegar esse amarelo... Pega o amarelo. Você pegou o amarelo? Não, eu não tô conseguindo pegar ele. Ué. Ei. Deixa eu ver. Peguei. É, ficou amarelo. É isso mesmo. Ah, eu acho que é só você que pode pegar aqui, então. Eu vou tentar... Estranho, porque você tá na white list. Ah lá. Caso 18. Vê agora. Não, ele não deixa, é só o dono da sala. Não, mas não tem pro... Au. Mas não tem problema. Olha o que tá acontecendo ali fora, God. Olha ele fora. Olha ele fora. Olha o que tá rolando na porta do teu laboratório. A gente tá fazendo... A gente tá com Belou aqui. Mal começamos. Meu Deus, eu peri um ragdoll. O que tá acontecendo com as coisas aqui? Tá tudo bem? Tá tudo muito estranho, né? Os testes é pra rolar aqui dentro, mas lá fora já tá rolando a pancada. É, então. Por isso que é pra desativar o PVP. Cara, não toca no robô verde. Porque, ó, tá vendo que eu tô verde? Adeus, Godenote. Adeus. Não, não. Só pra mim. Você passou pra mim. Não passei. Não passei. Você tocou no robô que eu vi. Você tocou no robô. Ah, peraí. Eu acho que eu achei o lugar pra pegar café. É logo a gente spawna. Tem uma porta aqui. Ai. Ai, ai. Nossa, tem um negócio no chão todo peludo aqui, cara. É o meu rato de estimação. Não pisa nele. Ó, então. Aqui, ó. Acho que aqui... Ou não. Acho que isso aqui precisa de uma senha. Hope Maker. Eu acho que isso aqui é pra... Outra coisa. Olha o nome do jogo. É... Come on, play my new game. Rodízio. Rodízio. Nossa, saudades de Rodízio. Ó, o que é Hope Maker? Aqui, ó. Eu posso prender coisas? Bem, vamos fazer os experimentos. Vamos fazer os experimentos. Aqui é o Delta Labs, né? É. Olha lá. Ó, God the Nights. O que aconteceu aqui, cara? Ah, não, não. Tem gente perdi aqui. Peraí, tira esse robô daqui. Manda ele lá pra dentro. E daí... Table. Bring. Agora a gente prende o robô. Manu, o que tá acontecendo aqui? Olha quanto cabelo. Tem que curar aquele robô. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que aconteceu? Me dá um abraço, God. Me dá um abraço, God. Me dá um abraço aqui, God. Eu preciso de um abraço. Manu, esse robô verde. Horrível. Horrível esse robô verde. Ah, dá pra correr nesse jogo. Eu não tinha visto. Então, a gente precisa... Deixa eu ver. É que esse robô, ele tá verde. Tenta... Tenta agitar ele ali da órbita pra gente tentar mais umas coisas. Tipo, kill. Tá. Injetor. Injetor, eu acho. É que eu acho que... Ah, mas não tinha nada. É que eu tô com medo de injetar nele agora desse jeito e ele ficar... Como ele tá verde, ele prender na gente, sabe? Chega de verdura. Não gosto de verdura. Não, mentira, eu gosto de verdura. Mas sem verdura no robô, mano. Sem verdura? Sem verdura, Goddenote. Eu te dei... Eu estranho. Esse whitelist não funciona, então. Ele funciona pra abrir as portas. As portas eu consigo abrir, mas ele não deixa eu poder injetar as coisas no robô. Eu toquei no robô. Aqui, aqui, aqui. Aforta, aforta. Afora é um abraço. Afora é um abraço. Não, não, não. Não cura e abraça não, mano. Afora é um abraço. Não funciona. Eu já não quero mais um abraço. Peraí, vamos no meu. Vamos no meu. Vamos no meu. Olha lá o tamanhinho que eu não... A gente faz um que ficou. Você tá metade na terra. Um gnomo verde, vai. Um gnomo... É o gnomo aqui, ó. Eu vou fazer um do zero aqui. Que daí vai dar certo. Como é que bota no whitelist? É aqui dentro? Ah, aqui, ó. O denote. Whitelistado. Ó, tenta. É. Vamos ver se consigo pegar. Isso. Vai. Qualquer coisa, se a gente comprar aquele negócio de se escolher vírus, eu acho que vai funcionar, hein. Não. É, ó. Funcionou no meu. É, mas você faz os testes agora. É. O que a gente vai fazendo? Ó, tem que clicar aqui, ó. Bring robot. Bring robot. Deixa ele preso, né? Prender as cordas. Vamos abrir a... Ah, não. O wire vai ficar... Não faz isso, não faz isso. Olá, robôzinho. Tá latino. É o latino, é o latino. Tá latino, tá bravo. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. O que vai acontecer? Ó, tá sentindo. O que vai acontecer? Caiu, caiu. Ixi. Lope maker. Uou! Biu! Biu! Tá saindo da jaula. Tá saindo da jaula agora. Tá saindo da jaula. Mas... Tá saindo da jaula, moço. A gente precisa de mais. Mais vírus, mais vírus. Vai, vai, vai. A gente tá fazendo o mega robô Marumba. O mega robô Marumba. Ó, agora a gente vê o rosa nele. É cada um. É 25 robôs isso aqui, será? Cada um. Eu acho que é só pra escolher aqui. Ai! Code! Eu levei um socão, meu. Ele me nocauteou. Não, clique no vermelho. Ele me nocauteou. Só que eu acho que eu botei um... Só que eu acho que eu coloquei uma parada... Você tá no teto. Você foi pro teto. Ah, eu não consigo levantar mais. Eu tenho uma injeção nele. Ah, aperta. Aperta unragdol. Unragdol. Aperta unragdol. Ragdol. Unragdol. Nossa, ele tá com lança a missa, o God. Você precisa ser daí. Da unragdol. O problema é que eu tô... Eu tô embaixo do mapa. Não. Não tá na... Eu tô saindo dentro do mapa. Ai, mano, você cai. Você foi escorregando pra dentro do mapa. Nossa, eu vou lançar a missa dele através dessa parada. Você tá do zonero com a minha cara? Pera aí. Então, o que eu injitei nele, o vermelho, que tava lá naquela prateleira, ela... Ela gerou isso. Deu um míssel pro cara. Meu Deus, mano. Unragdol. Olha, eu trouxe ele... Eu trouxe ele aqui. Nossa, ele se matou. O robô se matou, God. Sério? Ele se explodiu. Eu trouxe ele pra mesa dele e se explodiu. Vamos na sua sala. Vamos, sua vez, fazer um robô. Ele descobriu a única coisa que faria... Corre, casu. Corre, casu. O cara morto aqui, mano. Tem tão, mano. Tem um... A galera tá morrendo muito. Vou comprar um amarelo aqui. Tá, eu quero curar o robô. Agora acho que eu consigo selecionar as coisas também. Ah, daí assim a gente consegue bem mais fácil mandar... É, você dá pra selecionar todos. Vamos ficar... Vamos tentar fazer um robô com todos, meu. Ah, então o teu robô, você viu que ele virou uma bolinha, né? Então, eu explodi ele, na verdade, né? Ah, então dá um bring robot. Tá vindo novo. Fix bring. Eu tô meio lento de clicar aqui. Eu tô clicando no bring e não vai. Tenta você aí. Eu tô clicando e não tá indo. Eu acho que o meu laboratório, ele explodiu. Caramba, meu. É verdade. Tá bugado mesmo. Ó, vê aí, ó. O seu tava indo quando eu cliquei. Ah lá, agora tá, tipo, 100 barra 100, então. Vixe Maria. Algumas coisas... Ai, 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 acho que... Olha como ele... Olha o que ele é, olha o que ele é. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Olha ele. Por que que ele tá vendo? Eu não sei. Eu fiquei lindinho. Ele morreu. Ele foi libertado. Ele foi libertado, Jodi. Aí, agora acho que... Agora acho que dá pra fazer mais um. Meu Deus, uma lá pra... Não, não dá, não. Mano, o teu robô tá muito bugado. Eu vou injetar nesse cara aqui. Não dá? Não dá, infelizmente, cara. O cara veio de lá fora, Kazum. O seu robô lá saiu. Ué? O seu robô tá correndo. Ele tá muito correndo, amor. Ele tá feliz... Não, vamos injetar nele. Vamos injetar nele. Ele tá solto, cara. Eu tenho que injetor aqui. Vem cá, vem aqui. Vem pro pai. Vem pro pai. Eu acho que eu injetei. Eu acho que injetei, hein? Eu injetei no maracujá banana. Eu acho que nas pessoas não dá. A não ser que tenha PVP, será? Então, tá desativado. Mas acho que não muda nas pessoas. Mano, não aconteceu nada com ele. Eu acho que... Fez diferença? Então. Eu posso escalar. Ai, 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 ai! Fez diferença sim! Fez diferença sim! Nossa! 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 Entra pra dentro. Fecha, fecha. Entra no laboratório. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Mano, homem lagarto que solta fogo. Meu Deus, cara. Nossa, ele transforma as pessoas em homem lagarto. Olha o inscrito lagarto ali. Olha ele ali. Olha ele ali. As pessoas estão virando lagarto, God. Olha ele, ele tá vindo, ele tá vindo. Ué, tem uma música tocando. Tem uma música tocando. Não deu nada. Cara, eu tô... Ele tá vindo todo mundo, Canção. É o fim de todos. Mano, eu acho que ele não é um inscrito. Ele só pegou um cabelo que tava no chão. Cara, esse robô, mano. Ele tá muito... Olha isso, ele tá matando todo mundo, cara. Nossa. Olha o chão, olha o chão. Minas estão dominando agora o mundo. A gente precisa fazer mais um, cara. Cara, tá lagando o server. Você tá vendo como tá lagando? É, então. Eu não consigo nem mais criar autos robôs. A gente precisa correr pra minha sala, então. É, a gente tá... Ó, agora, agora. Aproveitar que tem... Não pisa no verde. Corre! Ai, eu pisei um pouco no verde. Como que eu speed? Eu não consigo correr. Segura shift. Ai, eu... O quê? Ele é o Thanos, mano. Por que eu não vi o Thanos do nada falando que eu sou inevitável, inglês? Não faz sentido. Calma aí, detonate. Eu matei o robô. Ok. Ele tá morto, hein? Meu, era realmente o seu robô. Caramba. O que tá acontecendo? Eu falei zoando, mas era ele mesmo. Meu Deus, ele tinha fugido sozinho, cara. Como assim, mano? Como aquele cara ainda vai fugir? Eu não sei. É, ropes. Aqui. Tá, vamos lá. Vamos injetando, vamos injetando. Ah, vou pegar esse branco aqui, que esse branco tá me chamando atenção. É muito brilhante. É. Vou pegar o rosa. Aí. Ih, 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 ih. Tá até lagando. Engordou, engordou. Uou, sai daqui. Nossa, tá travando o jogo. Espera o inscrito. Nossa, o que é o Jason? O Jason gordo. Cuidado, Gote, cuidado. Cuidado. Meu, tá travando o jogo de tanta coisa que a gente colocou nesse robô. Pera aí, eu vou... Pera aí, que vai acontecer o negócio agora. Vai ficar mais larga. Que, 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 que tá acontecendo? Ai. Mano, que que é isso, cara? Que que é isso? Olha a cara dela, olha a cara. Tá rindo, ela tá rindo muito. Nossa, mano. Não. Agora tá certo. Porra, que que isso? Explodiu, mano. Explodiu o robô, cara. Simples assim. Só explodiu assim. Simples assim. Mais um, mais um. E se a gente soltar o robô igual fez aquela vez ali e ele sai correndo igual um doido? Então, ele tá solto agora. Só injeta. Vamos, vamos, vamos. Mais uma leva, mais uma leva. Como que você corre? Eu não consigo correr. Cara, eu só seguro o shift. Sério? Aham. Ah, é porque o meu tava com o shift aí. Eita, eita, ó. Olha ali. Olha ali. Olha ali. É o Mario. Corre do Mario. Corre do que? Abre a porta, Cazu. É o Thanos. É o Taninho. É o Taninho. É o Taninho. É o Taninho. Ele tá com a manófala. Ele tá com a manófala, God. É verdade. Eles tão presos. É o Taninho. Eles tão preso. Explodiu. 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 O Taninho. O Taninhozinho, cara. Matou o inscrito, cara. O Taninhos falou. Eu sou inevitável. Explodiu junto com ele. Mano, muito bom. Olha o inscrito aqui, ó. Na mesa. Olha as manófala. As manófala tão no chão. Como a gente criou o Taninhos? Qual que foi a receita do Taninhos? Eu não sei o que foi a receita, mano. Na verdade, quem vê os vídeos vai conseguir ver. É, porque a gente não... O Cazum usou uma coisa, eu usei outra. Então... Eu tô pegando ronomicamente aqui, na verdade. Tentando injetar o máximo que der pra dar a mistura maluca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dor. 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 Fecha. Ele tá bravo, ó. Aí. A cara dele não tá bravo. Ele tá tipo... Ai, tô com dor de barriga. Ai, ai, ai. Será que ele vai explodir, hein, ó? Será que é esse o Taninhos? Não é o Taninhos. Será que a gente consegue injetar por aqui? Não dá. Bem que poderia. Prende ele na... Não, deu, deu, deu. Deu? Deu. Nossa, tá travando, bicho. Tá muito, cara. Esse aqui que tá... Aí, consegui, consegui. Nossa, quase que te injetei. Olha lá, olha lá, olha lá. Ui, 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 tá crescendo. Tá criando um Homem Car. Ele vai explodir. Como é que é isso que tá dentro aí? Oi? Eu tô muito lag. Perde o braço. O braço dele. Ele tá com tanto lag que ele atravessou a porta e perdeu o braço. Eu tô muito lag, olha lá. Calma aí, já sei, deixa ele ali. A gente vai spawnar um robô, trazer ele aqui pra mesa. Entupir ele de coisa e jogar ele ali de dentro de novo. Sumiu o inscrito. Não, ele tá ali. Ele tá ali, vai, vai. Mas tem que ser rápido. Antes que o inscrito suma. Rápido, rápido. É pra curar o lag dele, é pra curar o lag. Cura o lag dele. Cara, eu engetei três, eu engetei três. Já deu? Eu... Falta mais um aqui, aí consegui. Aí, manda ele de volta pra lá. Caiu no chão. Durinho. Meu Deus. Aqui. Que que o bicho virou? Não. God, do céu. A gente tem que soltar esse monstro, Cazu. Olha aquilo, God. A gente tem que soltar o monstro. É um lagarto invisível. O inscrito tá ali no chão ainda. Ele tá devorando. Ele tá se alimentando. Ui! Ui! Não tem como. Ponte. Corre, God. Aí. Corre. Aí. Nossa. Eu quero ajudar vocês, olha lá. Eu quero ajudar vocês. Mano, nem se inscrito na janela aqui, mano. Eu quero ajudar vocês. Tá morrendo. Ai, meu Deus. Vai, foge. O que que é esse negócio que você tá soltando no chão? Cara. Meu Deus do céu. Esse jogo é muito bizarro, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô preso no chão. Esse jogo é tirado da Deep Web e do Roblox. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Ele consegue travar o meu PC. Olha isso. Com os lags que dá. Absurdo. Tá lagando o meu também. Tá lagando o meu também. Você pode ter o PC da NASA. Que nem a NASA consegue fazer experimentos. Cara, o teu robô ainda não tá aqui, meu. Ele pra sempre. Olha, ele tá falando que tá com 100 de vida, meu. 100 de vida? Tipo, ele tá em algum lugar, meu. Ele não tá. Só que ele não tá aqui. Vai ter que ser no meu laboratório, meu. É, vai ter que ser no seu mesmo. Mano, vamos entrar. Olha o escrito da janela ali. Olha o escrito da janela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o escrito da janela, God. Pelo amor de Deus. Eita, nós. Eita, nós. Tá nervoso. Eita, nós. Eita, nós. Cuidado, God. Olha lá. Olha lá o escrito. O escrito aqui. Reverson. Tem uma cura que não vai curar. Vai deixar ela mais louca ainda. Isso, bota mais coisa. Bota mais coisa. Au. Au. Coloquei. Azul. Azul. Dei. Dei. Esse robô. Ai, meu Deus do céu. Púrpura. Púrpura. Vira o taninho. Vira o taninho. Nossa, mano do céu. Foge do Superman. Queremos o Superman. God. Tomei o... God. God. Solta o Superman. Eu estou prendendo. Ai, God. Ai. Ai. Os inscritos estão presos. Queremos o Superman. Tem uns inscritos presos do teu laboratório. Vamos do planilho do Superman agora. Uh-huh. Cara, eu preciso botar mais coisa ali. Abre a porta do teu laboratório. Vamos pegar mais coisa. Tá. Eu vou pegar mais aqui. Nossa, olha o lag. Meu laboratório aqui está bugado mesmo. Nossa, aqui não dá pra ficar, não. O meu laboratório está muito travado. Tá na radiação só, meu. Nossa. Ui. Ai. Calma, criança. Tá, consegui jogar mais. Consegui jogar mais um. Consegui jogar mais um também. Eu acho que é do taninho. Eu coloquei um roxo nela. Sim, deve ser. Vamos dar uma olhada. Cuidado com os lasers. Passa, passa. Uou. Lá, lá. Uou. Tá virando hook. O incrível super hook. Ué, mas bugou. Meu Deus do céu. Ela vai explode em uma bomba nuclear. Mano, eu vou pegar mais um. Vou pegar mais um. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Eu chego no outro laboratório, laga tudo, meu. O vermelho, God. O vermelho. Laga, laga mesmo. O vermelho. O vermelho foi o que deu o poder pra ela do super. Ah. Eu acho que o vermelho dá armas, assim, sabe? Será que... Olha, eu joguei mais um. Será que vai fazer uma diferença? Ah, God. Eu coloquei mais um, olha lá. Fim do Papai Noel. Eita, nóis. Nossa, tá toda... Meu, tá passando por todas as cores esse robô, cara. Tá. Olha lá. Banana, tira a frente comigo. Tira a frente comigo. Ai, eu quero um salve do robô. Tomei um salve, cara. O robô morreu? Ela explodiu. Eu não vi. Ela explodiu na minha frente. Nossa, hippie robô. Caramba, agora. Esses experimentos foram muito loucos, não foram? Não, e dá pra fazer mais coisas nas próximas vezes, porque a gente não testou tudo, tudo ainda. Não, imagina as combinações. A gente precisa... Eu acho que cada um faz mais do que uma coisa, Cazão. É. A gente tem que testar, fazer... Só jogar o mesmo, mano. E ver se tem vários efeitos diferentes. Meu, mas cadê o café? Cadê, mano? Como assim? Como é que eles esquecem uma parte tão importante do jogo? Será que não tá no final do corredor? Não sei. É, parece que era outro laboratório ali. Hum... É, então. Aqui eu sei que tem algumas coisas pra você equipar algumas guns, né? É. Não, mas é a mesma coisa. É, então. Liga o PVP. Quando você pega aqui... Aqui é de robux. Tenho certeza que essas armas de robux. Sabia. Mas não tem café, Cazão. Tem o copo, mas é só pra... Não tem café! Cadê meu café? Quero café! Quero café! Quero café! Milhões de cabelos. Não tem café. Não tem. Mas tem um próximo vídeo em breve. Ô, tem. Esse jogo é muito bom. Like. Café. A gente vai fazer mais experimentos em breve. Yes. Dá um abraço. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Dá um abraço. Um abraço. Sem café tem mais sem abraço. Que isso? Que abraço! Pá! No cauteado! Enfim! Esse é o... Esse é o RoboBeb. Esse é o RoboBeb.